Eu tava contando da FIC, que era a FIC de 2010, né, que eu tava lá na Samsung, aí tava querendo curtir uma viagenzinha na faixa, né, gosto de WCG, aí eu falei assim pra eles, né, fiz um projetinho e falei, ó, eu vou pro Qualify Nacional, que vai esquiar sem São Paulo, faço uma cobertura e vou pro Mundial também, né? Eles falaram, pô, será? Aí eu consegui a aprovação do diretor da minha área e aí as áreas lá aceitaram tal. Aí, ó, olha que maneiro, velho, deixa eu ver, peraí, deixa eu só ver o que vocês falaram, né, FIC, é FIC, vamos dar uma olhadinha aqui na FIC, ó, já damos de cara que susco, garotinho. Isso aqui foi há 13 anos atrás, que eu falei ali pra vocês, né, 2010, 2011 ali, né, acho que foi 2010, WCG Brasil 2010. Aí entrevistei o BTT, entrevistei o BT, né, o que será que o BT falou? Estamos aqui com o BT, direto da WCG, usando aqui o celular Wave, Samsung, e o BT terminou os jogos de hoje, eu queria saber, BT, como é que tá o evento, como é que você tá sentindo aí do campeonato, é legal jogar num shopping, tem mais gente, como é que tá? Eu tô sentindo uma energia muito positiva, o público tá prestigiando aí, e tá tudo muito organizado, as máquinas estão de parabéns, adorei os monitores, as baias, tá tudo perfeito. E como é que vai ser? Amanhã tem o WCG Pan 6... Cara, aí depois, né, tem essa entrevista, que a entrevista é mais longa, né, mas aí você vê, ó, aqui, ó, né, gravado com Samsung Wave, né, aí beleza, olha o trabalho, aí tem entrevista com o Batatinha, tem entrevista com o Frode, aqui, ó, eu na tela, aí eu fui na Gaming House da Fire Gamers antes do campeonato, aí, mano, olha aqui, ó, no campeonato em si, aí que estourou, né, 679 mil visualizações, velho, o round final, aqui, ó, round final, WCG, Fire Gamers vs CNB, e aí você fala assim, mano, essa imagem, você já deve ter visto em muitos lugares, ó, essa imagem aqui, né, essa imagem aqui, ó, se você for ver, eu botei o celularzinho da Samsung aqui, pra ser como se fosse a webcam, porque na época nem tinha, botei uma outra filmadora na ponta da mesa, pra ser essa câmera lateral, e aí, ó, olho aqui, ó, eu vou aparecer aqui atrás do Fallen, ó, filmando, ó, não tinha TS, né, ó, não tinha TSN, né, sieba lá, é round longo, pera aí, Aí, lixo Calma professor, olha aí Olha aí a FIC Olha o Nakano, olha o Fênix O Elbit, olha lá Com a câmera na mão Câmera na mão E aí eu colocava aqui Câmeras usadas E aí eu colocava as câmeras E aí, além de tudo isso Ainda tem Esse aqui, 679 mil visualizações Pega esse daqui 464 mil visualizações Que foi o melhor pistol Do WCG, você já deve ter visto essa imagem Aqui Olha a cara, deixa a cara Deixa a cara, fecha o microfone Olha, os dois estavam lá, né Deixa a cara, deixa a cara Eu falei, eu falei E aí ele falou pra quem, ó Gravado por Alexandre Gaules Aqui, ó, WCG Brasil Câmera usada E aí ainda teve o vídeo final Esse aqui é muito massa, né? Porque essa imagem aqui, ó Quando a rapaziada ganha Que é a imagem da comemoração, né? Aí ele derruba o celular, ó Fica vendo? Ele derruba o celular, ó Ó lá, derruba o celular Essa imagem aí você já viu Então, eu que tava filmando tudo, né? Aí teve o vídeo de melhores momentos Vídeos de melhores momentos Mas deu mais de milhão de visualização Naquela época, 2010, pô Aí esse vídeo de melhores momentos Fique nada Eu que editei tudo, ó Aí eu botei, ó Produtos usados na gravação Aí eu botei os produtos, né? Da época aí Produzido por tal, não sei o quê Aí, esse campeonato Por que eu tô contando essa fic? Porque aí eu pude ir com os caras Lá, né? Pra WCG Nos Estados Unidos Fiquei uma semaninha de férias Do trabalho, né? Foram os últimos vídeos aqui, ó Depois disso Nem teve mais, né? Aí, lá Eu pude perceber Que a estrutura Dos times profissionais Já era outra Tá ligado? Porque os times Pô, os times eram cinco moleques Aqui, né? Se você for ver Eu ia visitar a Gaming House Eu fui visitar a Gaming House Da Fire Gamers Que ganhou Aqui, ó Eu peguei a câmera Olha lá Eu que tô entrevistando Peguei a câmera Fui lá, tal Não sei o quê Eram cinco jogadores, olha Não tinha um manager Paz Eles tinham Mas, né? Não tinha uma assessoria de imprensa Não tinha mídia social Não tinha pessoa do marketing E tal E aí eu fui Pros Estados Unidos E vi que tava tendo tudo isso Nos outros times Aí eu criei o projeto Da Seleção Brasileira de Games Me demiti da Samsung E tal Criei o projeto Da Seleção Brasileira de Games Que era pra ser uma parada intuitiva E dar estrutura Pra galera Né? Pra chegar e falar assim Pô, os times não estão sendo patrocínio Porque às vezes é difícil Em 2010 O cara da empresa X Entender que Né? Que o Fire Gamer Está indo disputar Uma competição de Né? De esporte Na Coreia Mas, de repente Ele se interessa Em patrocinar A Seleção Brasileira de Games Né? E já é algo mais intuitivo Que aí você coloca Um marketing Você coloca uma produção Você coloca uma assessoria de imprensa E tudo mais Aí foi um projeto Que às vezes, né? Foi bom Às vezes não foi bom Às vezes a gente fez um negócio De tipo Votação popular Pra galera Né? Votação Ah, vamos votar Quem vai ser o time Que vai disputar A DreamHack Aí a gente levou lá O que foi o fatídico Perdeu pro Sué Conco O time que o Chet Escolheu Né? Mas eu falei Toda essa FIC Por quê? Porque já passou Na minha cabeça Desde que o MIBR Vendeu a vaga Que daria pra gente Meio que tentar Comprar essa vaga Da Blast E fazer Meio que Uma convocação Tá ligado? Será que a gente Conseguiria ter feito isso? Tipo Jogar a Blast Com uma seleção Eu acho que seria difícil Conseguir com os times Tá ligado? Seria muito God Né? Mas aí eu acabei Que não Saca? Tipo assim Vamos fazer a convocação Já que não tinha vaga Eu não sei se o pessoal Liberaria Tá ligado? Tem isso, né? Não, seria Será top não, velho Porque, mano Eu acho que é difícil Velho Gal Vai jogar Carforce Estou ansioso Jogar o que? Gal precisa achar Em breve Em breve Seria a alma do César Sendo recuperada Pô, eu acho que Sei lá Um campeonato Sá? Um campeonato Dois anos, Gal Um campeonatinho Se a nossa comunidade Se juntasse Um campeonatinho Pra fazer essa seleção Tipo a Celessa do BT Só que a Celessa brasileira Né? A única diferença Seriam cinco caras bons É difícil você ver Como é que seria Essa convocação Como é que seria Essa liberação E tudo mais Mas eu acho que ia ser maneiro, né? Eu acho que ia ser maneiro, mano Salve, Gal Gal Salve Quatro meses aqui Mas te acompanho Há quatro anos É, então Eu não sei se a Zorg Liberaria o jogador Não sei se teria essa parada De brigado No negócio de ego Se ia ferir o ego De alguém Se ia ficar Uma situação Saca É muito Mas seria uma parada legal Não Tenta fazer Já foi Já foi Ó Mante o Tri Salve, Gal Vinte e oito meses De pura emoção Ao seu lado Estamos juntos Já mereço um pesega Merdi dez mil Quando vai mandar Manda salve Para Barreiras Barreiras É Não, pô Já convenceu Ó Já convenceu A NBA A deixar transmitir Tem tudo isso Mas não dá Para cravar Se é uma coisa Boa ou ruim O grande O grande lance É que o projeto Da seleção Ele tinha um intuito De Ajudar os times Que não Conseguiam a grana Conseguiam a vaga Mas não conseguiam a grana A disputar os campeonatos Porque hoje em dia Se você consegue a vaga A logística é paga Pela organização Então já não tem mais muito isso Aí quando os times Começaram a se estabelecer E ficar um negócio legal Começaram a se estruturar Aí a gente foi Para fazer o campeonato Aí eu criei A Brasil Game League E tal Aí quando o campeonato Estava ficando legal Investi na transmissão Que tinha lá A agência X5 Aí depois a gente fez Os eventos Lembra da Mega Arena Mega Arena X5 O evento lá Que a gente fez No São Paulo Expo Aí depois A Arena Presencial E tal Hoje em dia Eu não vejo mais Tanta necessidade De oferecer Essa estrutura De seleção Porque as próprias Organizações Já estão muito Fortes nisso Entendeu? Hoje o que eu vejo Que pode agregar E é o que a gente faz É isso daqui Hoje o que a gente pode participar E ajudar É como comunidade Os times estando bom Ou estando ruim A gente está aí apoiando Então A gente vai tentando Ver o que está faltando E ir fazendo Estamos juntos Faz o centro de treinamento G3X Isso já é uma coisa Que esse projeto aí Alô marcas Eu já tentei com algumas marcas Não é fácil Mas eu quero Em algum momento Ter essa base Que não seria o centro de treinamento G3X Mas por exemplo O centro de treinamento Brasil E aí você criar Esse alojamento Lá na Europa Por exemplo Para o time Que não tem condição De fazer um bootcamp E conseguir fazer esse bootcamp Né? Isso daí é um negócio Que a gente já está tentando Há algum tempo Não é fácil Não é fácil Mas um dia A gente vai conseguir Véio